Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth e Controles Se tu tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu tenho certeza que a melhor opção pra você é um controle da Stealth O site deles como sempre tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto Os controles que eles tem são muito bonitos, te dão vantagem na gameplay Afinal eles são personalizados, então dá uma olhadinha lá já que não custa nada mesmo E olhem só, pra começar eu quero falar da loja Pra quem não percebeu ontem, voltou 4 itens que não apareciam há muito tempo Realmente Epic Games ultimamente tá colocando vários itens que não voltavam há muitos dias E olhem só os itens que voltaram ontem na loja A mochila Furacão, ela apareceu pela última vez na loja no dia 22 de fevereiro de 2020 747 dias atrás, mais de 2 anos né, realmente muito, muito tempo A skin colisão né, praticamente o mesmo dia ali, 12 de fevereiro de 2020 757 dias atrás, a galera né, que tava esperando comprar essa skin é coitado, demorou muito tempo aí pra voltar O gesto né, também raro aí, chamado caprichada Ficou quase mil dias sem voltar na loja, 945 tinha aparecido pela última vez no dia 8 de agosto de 2019 Manos, olhem só quanto tempo E por fim, Manos, a Asa Delta que não voltava há mais de mil dias, exatamente No caso, essa Asa Delta aí, Manos, incomum né, chamada voadora pré-histórica Que apareceu pela última vez no dia 27 de janeiro de 2019 Mais de 3 anos atrás, então né, se você tá afim de comprar Asa Delta Não perca essa chance né, afinal, ela pode demorar mil dias pra voltar de novo Então tá aí né, 4 itens que não voltavam há muito tempo Que agora você pode comprar na sua conta E aproveitando aqui o assunto da loja Hoje à noite, possivelmente né, vai ser lançado a skin do Assassin's Creed No caso, a skin que eu tô usando aí na gameplay, Manos A galera né, que comprou o Assassin's Creed Valhalla na loja de Epic Games Já recebeu né, hoje a skin na conta E de acordo com os leakers, daqui a pouquinho né, hoje à noite Ela vai ser lançada Não é confirmado, mas muito provavelmente sim, tá Então se você tá afim de comprar essa skin né e tudo mais Fique ligado na loja daqui a pouquinho Ela pode aparecer, não sabemos a quantos e-bugs ela vai custar Mas né, a galera tá comentando que vai ser em torno aí de 2 mil né Afinal a skin tá realmente muito linda E Manos, eu curti demais, tá ligado Já joguei com ela, gostei muito mesmo Então se você tá afim de comprar né, fique ligado daqui a pouquinho Ela já pode aparecer E se você quiser comprar a skin apoiando aqui o canal Fica muito grato de verdade Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio ao criador Tá dando uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo tá E galera, todo mundo sabe que o machado do FNCS né O machado exclusivo para os campeões do FNCS Obviamente E na temporada passada A Epic Games sem querer colocou esse machado Na conta de uma galera que não tinha sido campeão Por conta de um bug E de novo aqui aconteceu a mesma coisa nessa temporada Olhem só o que a Epic colocou no Twitter Ops Alguns jogadores receberam acidentalmente O machado dos campeões Corrigimos o erro E removemos o machado dos campeões Das contas de jogadores Que não venceram na UFNCS aqui dessa temporada Eu não fui premiado com esse bug Eu não recebi o machado sem querer na minha conta Mas muita gente sim Eu dei uma olhada nos comentários E teve uma galera que recebeu de fato esse machado aí na conta Pôde aproveitar um pouco ali do machado Afinal é muito legal né Porque a galera que não joga competitivo Tipo 99.9% da comunidade Nunca vai tocar nesse machado E por conta desse bug né A galera tá conseguindo usufruir né Pelo menos alguns sortudos por aí Mas enfim né Agora o bug já foi corrigido Então se você ainda tava feliz com o machado na sua conta Se você pensou que só com sua conta tinha bugado Não né Muitas contas foram premiadas com esse bug Mas agora já foi removido da sua conta né Caso você não foi o campeão aí do UFNCS E manos uma coisa que deixou o pessoal bem curioso É a questão do lançamento desse pacote aí né De duas skins femininas né Vários itens aí que tem temática do Dia das Mulheres Porque já passou o Dia das Mulheres né Foi dia 8 de março aí nessa terça E esse pacote não foi lançado Que realmente foi bem estranho né Todo mundo tava na expectativa que ia ser lançado dia 8 Afinal né Dia das Mulheres O pacote como dá pra ver tem essa temática O fundo ali tem o coração né Homenagem às mulheres e tudo mais Assim como a Epic né colocou o coração aí né Substituindo a lua no mapa E os itens né Gratuitos em homenagem às mulheres Também foi liberado aí tudo nessa terça-feira E por que diabos esse pacote não foi lançado? Realmente não faz o menor sentido Então já tem né O pessoal ficando bem irritado com a Epic Games Pensando que eles mudaram de ideia né Sei lá Descartaram o lançamento desse pacote Será mesmo que isso aconteceu? Eu tô acreditando que não tá Apesar de eu achar que realmente Ia ser lançado na terça Talvez a Epic mudou de ideia Só na questão do dia do lançamento Eu acho que ainda vai ser lançado Até a próxima segunda Porque um detalhe importante É que os itens gratuitos do Dia das Mulheres Vão ficar na loja até segunda-feira à noite Então digamos que a semana em homenagem ao Dia das Mulheres É essa semana aqui que não acabou ainda Tá? Vai até a próxima segunda-feira Então talvez nesse final de semana O pacote vai ser lançado Porque pensem comigo Hoje eu acho difícil ser lançado Como eu falei com vocês É muito provável que hoje vai ser lançado A skin do Assassin's Creed E é geralmente no sábado Que a Epic lança novas skins Aí que são vazadas e tudo mais Então o meu palpite É que esse pacote vai ser lançado Ou no sábado Ou quem sabe amanhã na sexta Geralmente a Epic gosta de lançar Final de semana Os itens que muita gente tá querendo Então se você tá na expectativa De comprar o pacote E ficou irritado Que ele não foi lançado Nessa terça Acredito que ele não foi descartado Pela Epic E sim Talvez eles mudaram de ideia Do dia do lançamento Pra não lançar numa terça-feira Nesse próximo final de semana Agora no sábado Ou quem sabe amanhã mesmo Na sexta Beleza? Não é confirmado Se não for lançado Nesse final de semana Aí sim Dá pra dizer que vai ser Totalmente descartado Pela Epic Porque não foi o menor sentido Lançar numa data aleatória Aí depois Mas enfim Fique ligado na loja Nos próximos dias Pra finalizar Mano só lembrando vocês Que hoje como é quinta Foi liberado de manhã Novos desafios semanais No caso os desafios Da semana 14 Dessa temporada Sim a temporada Já tá chegando no fim E foi liberado Muitas novas missões Cada uma você consegue 25 mil de XP Como dá pra ver na tela São missões bem simples Vocês notaram Que já faz um tempinho Que eu não gravo vídeo De desafios Mas como eu já comentei Por conta aí Da facilidade Das missões Epic Games Coloca as próprias dicas No menu Realmente Acho que a galera Não tá tendo dificuldade De fazer as missões semanais Então tá aí Se você tá afim De ganhar um XP extra Na conta hoje Foi liberado mais missões Pra você fazer Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixa nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você tá afim De comprar um dos 4 itens Que voltaram ontem A noite na loja Aproveita os 4 itens Super raros Que não voltavam Há muito tempo Pra comprar agora Afinal A gente nunca sabe Quanto tempo Vai demorar Pra voltar de novo Epic Games Às vezes dá uma trollada E tipo Simplesmente do nada Coloca um item de volta Só daqui Sei lá 5 anos E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque me ajuda Muito mesmo E claro Também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Aquele seu amigo Que tá muito afim De comprar o pacote Das melhores amigas Que foi vazado Na última atualização Das duas skins Do dia das mulheres Com outros itens Do conjunto Que o pacote O meu palpite É que vai ser lançado Agora nesse final de semana Eu acho que a Epic Games Não lançou na terça Porque era meio de semana Talvez muita gente Não ia comprar Tá ligado A Epic C Geralmente lança Fim de semana Eu vi muita gente Irritada Que não foi lançado Na terça-feira Dia das Mulheres Mas enfim Pra ficar ligado Que pode ser lançado Agora Já nesse sábado Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui